Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos na nossa série falando sobre os Dez Mandamentos. Hoje estamos falando sobre o terceiro quarto. O terceiro fala o seguinte, não usarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Isso é tão importante na cultura judaica, eu tenho alguns amigos judeus que eles não falam Deus. A gente fala, ah meu Deus, André, o Eterno, eles usam outros nomes. Vou tirar a vogal na hora de escrever. Ele falou assim, André, até numa oração, se eu for me dirigir a Deus, a palavra Deus, eu estou usando em vão porque minha boca é suja. Então ele usa palavras para descrever o Eterno, o inaudito e por aí, usam outras palavras. Os americanos usam, em vez de usar o gosh, usam o gosh, né? Você viu isso? É, oh my gosh, né? Ai meu Deus. Nós vemos até que quando Jesus estava sendo interpelado lá, o fato dele ter sido perguntado, sobretudo por Caifás, enfim, no Jardim de Getsemane, o que deixou realmente, como você está dizendo, na cultura judaica de se falar o nome de Deus, quando ele falou que ele era quem ele era e levou bofetadas muitas, porque eles não queriam acreditar que ele estava um simples terráqueo na mentalidade deles, usando o nome de Deus. Então é temerário. Na verdade, trazendo para os dias nossos atuais, é muito preocupante mesmo, assim, eu vejo por um viés, com relação ao nome de Deus, porque quando a gente se trata, hoje se formos analisar direitinho, temos as festas de Natal, onde a figura de Cristo, ela é muito levada assim como se fosse um irmão mais velho, nas igrejas, quando se fala sobre o Espírito Santo, a gente leva às vezes por um lado, e na realidade, eles, tanto Jesus como o Espírito Santo, é o próprio Deus. Em Apocalipse capítulo 1, quando João tem aquela, enfim, aquele arrebatamento que ele vê, um homem que tem os olhos com chamas de fogo, peste um latão reluzente, ele cai, sabe? Enfim, então eu acho também que essa questão, se banalizam muitas vezes o nome, nessa questão, nesse viés, eu repito essa palavra novamente, porque na verdade nós precisamos respeitá-lo mesmo. Então, eu acho assim, trazendo, como eu disse, para os nossos dias atuais, e dentro do contexto do povo na época, era exatamente esse conserto que Deus estava querendo fazer com o povo, que tinha perdido essa aliança com Deus, por ter vivido 480, 400 e tantos anos no Egito, e, enfim, vamos respeitar, não tome o nome do Deus em vão. E nos dias atuais, eu vejo assim, que às vezes é realmente banalizado, às vezes, a questão... Ah, não usa o mesmo corriqueiro? Sim, 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 que bonito, André, é a interpretação que Jesus faz disso, né? Jesus fala, olha, santificado seja o vosso nome, na oração, quando está ensinando a gente a orar, né? E aí ele fala, santificado seja o teu nome, né? É interessante que uma vez uma irmã falou assim para mim, Pastor, mas o nome de Deus já não é santo? Por que a gente tem que santificar? Eu falei para ela, você se ligou que Jesus fala assim na terra como no céu, né? Quando ele ora ao Pai Nosso? Então, é interessante como Jesus traz um outro olhar para essa coisa toda, né? É como se ele dissesse, olha, vivam de uma forma tal, que seja impossível as pessoas olharem para vocês, e não dizerem que o Deus que vocês servem é santo, né? E isso é impressionante em Jesus, na forma como Jesus olha para a lei, né? Ele pega os dez mandamentos e sintetiza em dois, ele vive de forma que traduz esses mandamentos, né? Mas o que eu acho perigoso, André, para hoje, sobretudo, é a gente querer sempre olhar para os dez mandamentos ou para essa... Porque para mim os dez mandamentos são a expressão do caráter de Deus, né? Deus não está dando aquilo ali apenas por um contexto histórico para aquele povo, né? Mas aquilo ali é a expressão de quem Deus é no seu caráter, né? Então, é complicado, porque a gente tem a mania, né? O nosso coração é a fábrica de ídolos. Então, a gente tem uma mania de pegar isso tudo e transformar, assim, numa regra de conduta e de andar e tudo mais, só que ela é rígida. E a caminhada com Jesus não é isso. A caminhada com Cristo é uma caminhada, é uma amizade, né? Como disse bem o pastor Rafael no primeiro bloco, né? Não se é salvo pelos dez mandamentos, né? O salvo, ele olha para os dez mandamentos e se encanta. Ele quer viver aquilo, né? Então, é diferente. É um objetivo. Você ama aquilo. Você quer alcançar aquilo pelo que você já foi alcançado. Vamos ver aquele como limitador e ver aquele como alvo dele, né? Exato. É o Paulo, ó, tentando alcançar o que já foi alcançado. Mas vocês acham, assim como colocou bem o pastor Amós aqui, é bom, às vezes, se ter restrições do dia a dia mesmo, do uso da fala, até o pastor de respeito. E eu vou além, eu vou com perguntas do pessoal até da internet aqui. André, gente que tatua o nome de Jesus, camisa, me reportou aqui, que eu acho fantástico, né? No meu ver, o Vitor Balfoy Lutton, ele mete Jesus no calção dele. Tu tem o Jesus no teu Rafael ali. Mas as pessoas entendem isso. Ah, o cara vai e bota um Jesusinho aqui, num lugar aqui embaixo, num local que tem pra colocar. Ah, aí é pecado, né? Mas eu já ouvi. André, vamos pra Levítico, não pode tatuar também. E eu vou até além. Quando eu falo do nome de Jesus, eu não vou nem só apenas na escrita. Você lembra que, acho que uns oito anos atrás, deu mó bafafá, principalmente no Rio de Janeiro, numa moda que lançaram de pegar o rosto que a gente entende de Jesus nos cinemas, e botaram em sungas. E aí o homem usava sunga e atrás tinha o desenho do rosto de Jesus na praia. Horrível. Então, assim, pra mim isso se aplica nisso, né? Poxa, aquilo faz relação a Jesus, a pessoa dele, em termos de imagem. Se fizessem isso com o Maomé... É bom ter restrições nesse sentido? O que eu queria, assim, ressaltar, acontece muito com diluição do nome. O nome é aquilo que identifica uma pessoa. Então o nome do Iaven identifica quem ele é, o eu sou. Então, se você pegar uma marca hoje, uma marca muito notoriamente conhecida, por exemplo, a Xerox. Xerox é uma marca e não é o produto que você chega ali... Eu quero uma Xerox. Você não tem como tirar duas Xerox. Você tem como tirar uma cópia, duas cópias. Mas a marca, ela se tornou tão diluída que ela passou a ser o próprio produto. Por exemplo, cotonete. Cotonete é uma marca, mas é arte flexível o nome do produto. Então, Deus se tornou tão diluído, o nome Deus, pra espécie humana, que as pessoas usam a expressão Deus pra qualquer tipo de coisa. Cortou o dedo, ai meu Deus, tá lavando a louça, caiu o prato, ai meu Deus. Eu acho que essa aplicação não tem o cunho de você não estar reverenciando o que Deus é. Mas se tornou diluído. E nem eu posso dizer que aquela pessoa não tem temor de estar usando o nome de Deus em vão porque tá lavando a louça, quebrou um copo e gritou, ai meu Deus. É interessante a gente fazer essa abordagem aqui, porque existem pessoas que são tão habitoladas na hermenêutica que vai repreender aquela pessoa porque ela gritou, ai meu Deus, por uma situação comum. Falou o nome de Deus em vão, né? Falou o nome de Deus em vão. Mas tem gente que exagera. Eu já vi gente falar, e aí eu vou falar de alguns amigos meus, devem estar sentindo de, ah, vamos sair, vamos pegar muita mulher se Deus quiser. Isso aí, ai. Deus não vai querer a situação. Mas ele não se toca, ele não se toca quem tá se referindo a Deus. Mas tu tem restrição aí, Sorvel? Não, eu tenho essa dificuldade. Eu vou pegar até uma palavra. Mostra o Jesus. Depois eu mostro. Eu queria até falar sobre a tatuagem, se me permitisse depois sobre a récita. É, eu vou voltar nisso. Eu só pego um minutinho dele aqui, é rápido. E eu acredito muito que uma pessoa que escreve Jesus salva e vai pra praia e sofá pode ter um cara drogado ali, acabado. Ele lê a tatuagem escrita nas costas de um cidadão que passou e ele ser salvo por aquela frase que tá ali. Como também o cara tatua aqui, tá fazendo uma coisa errada, falou aí, tá com Jesus. Eu acho muito interessante o que o pastor tava mencionando no primeiro bloco, sobre a nossa maneira de se comportar em relação aos juramentos. Eu acho que dentro do contexto dos Dez Mandamentos, quando ele foi escrito, era muito mais essa questão. A negociação e também a maneira de viver do judeu era sempre a partir do comércio, sempre, das barganhas. E esses vínculos que eram gerados, a palavra da pessoa tinha crédito ou não. Ou seja, o crédito era dado ali, no nome, na pessoa, na herança familiar. Então, muitas vezes, isso era usado de uma maneira ilícita, aplicando o nome de Deus. Então, isso foi uma forma... Era usado ou ainda é usado? Ainda é, né, irmão? A gente vai chegar lá. Mas, então, por conta disso, você vê... Porque, assim, às vezes a gente não consegue entender muito a utilidade de um mandamento. E só para explicar no contexto, se um camarada perdesse sua credibilidade na hora de uma negociação, a gente está falando de parar de comer. O cara não conseguiria negociar com o produto que tem para vender e a sua família sofreria. Então, isso mais uma vez... Nome sujo na praça. Exatamente. Isso mais uma vez é Deus zelando pela vida daquele povo. Eu acredito que a gente usa o nome de Deus e vão em vários momentos nas nossas vidas. Mas eu acho que é muito mais profundo que linguagem simbólica. A gente ainda está muito preso a linguagens simbólicas. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo. Você vê uma imagem, um símbolo para nós, sendo de alguma forma afrontado, isso fere a nós. Na verdade, qualquer pessoa pode ser colocada numa cruz. Deu para entender? Qualquer pessoa pode ser colocada numa cruz. Mas o nosso Jesus não está preso naquela cruz. E a cruz não é o símbolo do cristianismo. O Cristo vive. Aquela cruz, por mais que a gente faça referência ao Jesus por conta daquilo que ele fez por nós, a cruz é um símbolo de morte. E muito mais antigo do que Jesus histórico, no sentido. Aquele modo de morte e condenação romana. Então, assim, eu acho que a gente coloca o nome de Deus em vão quando a gente tenta fazer, por exemplo, justiça em nome de Deus. Quando a gente fala sobre graça e compaixão e misericórdia, mas na hora de ver o diferente, a gente não tolera o diferente. É impressionante como a gente não tem a capacidade de tolerar o diferente. As diferenças culturais. Aí sim, a gente coloca o nome de Deus em vão. Quando a gente chega para uma outra pessoa e fala assim, Deus não gosta disso. Ah, meu querido. Aí depois você vai se acertar com ele. Sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer justiça. E eu acho que essa sede de justiça é algo natural do ser humano e principalmente do cristão, que vê nos textos bíblicos a tentativa dos seres humanos a todo tempo de ter uma sociedade justa. Exatamente. A sede da justiça, ok, mas quando você tenta fazer justiça com as suas próprias mãos e com a sua mente, você percebe suas limitações. A gente não tem a capacidade de ser justo. Nenhuma capacidade de ser justo. Tanto é que ele é o nosso santo juiz. É por isso que na parábola dos trabalhadores, quando ele está ali falando, um cara começa a trabalhar no início, o outro começa a trabalhar no final. O que é justo? E aí eu posso trazer uma outra ideia que não é tão mercadológica, consumista. Bom, para a gente entender, parece que aquele camarada trabalhou pouco, mas é o quanto que ele consegue trabalhar. Então, pastor, então ele não pode consumir e comer, porque um denário era a quantidade, o valor que a pessoa tinha para comer para aquele dia. Então, se ele não tem a capacidade de trabalhar, essa visão meritocrática, sabe, ele não pode ganhar esse denário, a gente vai ficar aqui num debate incessante sobre justiça. e vem Jesus e fala, ao invés de ser justo, seja generoso, porque você não sabe ser justo. A gente vê o nome de Deus e se confunde o que é de Deus e o que eu tenho que defender em relação a Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus não quer defensores. Ele quer seguidores. Quem é que vai defender Deus? Tem alguém aqui mais forte que Deus? Mas a gente faz isso toda hora. E é interessante ouvir que o que se mordeu, quando a gente pega e quer julgar o outro, e nós não temos capacidade, a gente usa. Não, porque Jesus é contra isso. Por quê? Exatamente. Aí a gente pega a Bíblia e joga a Bíblia na cara dele. Não tem argumentação, meu brother. Vai estudar, cara. Vai analisar. É esse o entendimento de você. André, a gente usa o nome de Deus e vão quando a gente atribui a ele julgamentos que não são dele, é coisa da nossa cabeça. Para quem quer condenar por seus meios, pega a Bíblia e vai arrumar rapidinho uma moleza para poder condenar o próximo, condenar o errado, condenar o injustiçado, até para querer se salvar, mediante o seu conhecimento, mediante os seus atos. E Jesus não veio para isso. A lei não veio para salvar, a lei veio para organizar. A gente estava discutindo aqui no intervalo sobre essa questão, estávamos comentando sobre isso. Acredito que nós levantamos o santo nome em vão, como cristãos, principalmente, muito mais por atitudes. A nossa atitude literalmente envergonha o nome de Deus. E muitas das vezes, a intolerância religiosa, a falta de amor ao próximo, a vontade de fazer justiça e não a de Deus. A Deus é ele que é o justo. Nós não conseguimos fazer nada. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta e olha, isso foi muito bom e eu aprendi bastante aqui. Usar o nome de Deus em vão não é a questão oral de falar, mas é como nós manipulamos a sua palavra e o seu nome para atingir alguma coisa que a gente quer. Seja justa ou não. Olha que interessante. Foi colocar para ele, André, mesmo sendo justo, às vezes se a gente quer manipular algo para alcançar algo justo, a gente tem que ter cuidado porque quem somos nós para dizer o que é justo e o que não é justo. E aí ele falou um pouco sobre justiça e... Generosidade. Generosidade, forte. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí